Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Nascimento. Vou estar aqui dando uma dica da hora para vocês sobre um acessório muito bacana, no qual eu tenho a oportunidade de fazer parte dessa família, e sou muito grato a isso, que são os tênis da Urban Boards, que têm me dado um apoio fundamental e me assessorado com relação às sapatilhas e os tênis e tal. Super indico, super recomendo. É um material de excelentíssima qualidade e ele me assessoria muito bem com relação ao timbre que eu tiro do instrumento, que é o bumbo, no caso. Então, ele me auxilia muito nisso e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, de forma simples, mas muito objetiva, como ele se comporta, como esse acessório tão importante se comporta nas gravações, nos shows também, os benefícios que tem quando você usa esse acessório, o tênis da Urban Boards. Vou falar um pouquinho, bem breve, vou deixar também o link que está no Instagram do Rodrigo Castilhos, que é o desenvolvedor de todo esse projeto maravilhoso, o estilista e dono da Urban Boards. Vou estar deixando o link direto, tanto do vídeo que ele menciona, falando sobre cada detalhe de como foi pensado, como foi planejado o tênis da Urban Boards, e os benefícios que tem quando você usa e que pode ser trago a você, para que você não tenha fadiga na hora de tocar, o cuidado que a Urban Boards tem quando eles preparam esses tênis, que é muito bacana, muito legal, e vou mostrar também um pouquinho aqui no equalizador paramétrico, na DAW. Vou estar mostrando para vocês aqui, vou abrir uma janelinha e tal, e vou mostrar a diferença de quando você faz a captação com o acessório da Urban Boards, ou quando você toca descalço, ou com outro calçado. Tem uma diferença muito grande, e claro, depende também daquilo que você consegue ouvir, daquilo do que o seu ouvido é treinado para poder perceber essa diferença. Então vamos lá, eu vou fazer uns toques aqui no bumbo com o tênis, e sem o tênis, e mostrar para vocês no equalizador ali, as fundamentais, sem mexer no equalizador, e depois eu vou mostrar um pouquinho, puxando ali, dando um ganho na região onde está atuando o som do bumbo, para você ver a diferença, né, de quando você toca com o acessório e sem o acessório. Na minha opinião, isso é muito importante, é igual a quando você usa um kickport, ou aquele material que a gente usa dentro do bumbo, que eu esqueci o nome agora, que é do Fabiano Manhas, que auxilia em você conseguir extrair um melhor timbre do instrumento. Isso na captação, seja show ao vivo ou seja gravando no estúdio, faz uma diferença incrível. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí, espero que vocês curtam, vamos nessa. Então vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar para vocês, o áudio 1, que é feito com tênis, né, da Urban Bodies, e o áudio 2, que é feito descalço, né. Então eu vou mostrar para vocês aqui, no equalizador paramétrico, deixa eu selecionar um aqui, deixa eu abrir aqui o nosso camarada. Então, ó, repare, sem puxar nenhuma frequência ainda, eu vou fazer um AB, né, desculpa, e depois eu vou fazer aqui uma puxada de três bandas, e mostrar a diferença, né, de som, entre um e o outro. E vou falar um pouquinho, né, da importância de estar usando aí o acessório da Urban Bodies. Então vamos lá, vou soltar aqui. Repare aqui, no áudio 1, eu fiz menos força que no segundo áudio, né, então isso, é, até nisso, o tênis da Urban Bodies implica, né, de eu ter que fazer menos força, e também poupar a musculatura, isso tudo influencia na Play, né, e, claro, vai proporcionar resultados melhores, né, na extração de timbre, né, o resultado final na tocada, né, na mixagem vai ser muito melhor. Eu vou estar soltando os dois áudios aqui agora, mas eu vou estar fazendo primeiro, né, a puxada ali das frequências em três bandas, né, vamos ver como é que vai ficar isso. Então, puxando essas três frequências aí, em torno de 44 Hz, um pouquinho, tirando ali em 500 Hz, que é a parte desnecessária, e puxando um pouquinho ali em 6000, né, 500 de alguma coisa, a gente tem uma boa definição, né, do instrumento, e agora eu vou deixar os dois áudios tocando com essa mesma puxada de banda, né, e fazer um AB pra vocês verem a diferença, né, de quando eu estou usando acessório e quando eu não estou usando acessório. perceba que no primeiro áudio, usando essa mesma puxada de frequência de três bandas, eu tenho mais definição, tenho mais ataque, eu tenho mais grave, né, eu tenho mais punch, e tudo de forma equilibrada. E no segundo áudio, não. Eu tenho mais sobra de harmônicos, né, eu tenho, eu continuo tendo grave, tendo ataque, mas não de forma equilibrada. né, é, chega, é, a um, a um conceito de que, é, o material que a UrbanBot proporciona é, de extrema importância, né, pra que o pedal não vibre, não ressoe, né, ou então ele não, ou então você tem que fazer mais força pra poder ter um equilíbrio de som. Então, é, é claro que você precisa estar com o seu estudo em dia, o instrumento tem que estar afinado, você tem que estar com a pegada ali, mantendo aquela consistência de som, isso tudo é importante pra que no final, né, o acessório venha somar com tudo isso, e você tenha um resultado final positivo, né, então é isso que eu queria mostrar pra vocês, né, o acessório da UrbanBords é extremamente importante pra mim, no meu uso do dia a dia, né, eu passei a ter menos dores, graças ao benefício, né, do acessório, e consigo fazer um bom play sem ter que fazer muito a força, né, então isso me ajuda muito, ainda mais eu que toco quase todo dia, isso é muito importante pra saúde, né, do músico, né, e é isso galera, espero que vocês tenham curtido aí, esse breve vídeo, né, vou tá deixando o link no final do vídeo lá, e vamos que vamos, vamos pra cima, e vamos pra cima, Então é isso galera, é, o objetivo, dessa dica que eu tô passando aqui pra vocês, é, pra exemplificar o quão importante é, é, adquirir, esse acessório da UrbanBords, que, cumpre, entrega realmente aquilo que a gente espera, além de, vou falar da minha experiência, né, pessoal, a palmilha tem, contém, é, elementos, que, ajudam a, a gente não sentir, o desgaste, né, na hora que a gente tá fazendo um play, com muita nota, e você precisa tá com a resistência muscular, e com a saúde muscular, é, 100%, então é, existem agentes, né, na palmilha da UrbanBords, como analgésico, né, a melaleuca, alguns ingredientes importantes, no qual a UrbanBords, se preocupa, quando ela faz esse planejamento dos tênis pra batera, então, é, eu tenho uma experiência pessoal muito bacana com isso, e, e, e sou eternamente grato à UrbanBords, é, por eu fazer parte dessa família, e ter a oportunidade de ter, esse acessório nos pés, no meu dia a dia, no trabalho, que eu faço, né, nas igrejas, ou, gravando, ou, atuando com algum cantor, espero que vocês tenham curtido, né, esse vídeo simples, mas, com um objetivo, é, importante, com essa mensagem importante, vou deixar a descrição aqui, do link da UrbanBords, tanto no Instagram, quanto, o site, né, o link do site da UrbanBords, vocês podem estar lá, é, vendo os modelos, modelo pró, né, o modelo casual, né, tem a galera, né, que tá forte aí também, que é do skate, né, a UrbanBords tá apoiando essa galera também, e, é isso, né, obrigado, Rodrigo Castilhos, Kiko Martins, Demetrius Lox, meu grande amigo, e, é isso, gente, vocês vão ver muita gente importante, calçando, a UrbanBords, porque eles conhecem, é, o propósito, e o grande trabalho, que essa empresa, é, entrega, pra nós que somos músicos, é, forte abraço pra vocês, e vamos pra cima, muita música, valeu! e be o seguinte, vocês vão colocar, a gente não verá isso aí, e aí, até o bréu de boa Senhora, vai colocar umitte, e aí, perti, para nós que a genteators, vai ser o biganto, espér implemented, e aí, fala, se estiver no meio, te laildo da empresa, Obrigado.